Eu tenho certeza que você já viu alguma foto de famoso com o filtro de velhinho. Como assim? Não entendi. Você aí, você já fez a sua versão de velhinho? Não. Então cuida fazer a sua versão de velhinho que já virou modinha, véi. Quer saber de onde surgiu esse efeito de velhice? Não! Quer aprender como é que faz? Não, Deus! Então fica até o final desse vídeo que já já eu te conto. Fala seus virgens! Tá começando mais vídeo pra você aqui no meu canal. Bravo! Já deixe o seu like, mano. Se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Já se inscreve no canal, mano, beleza? E a gente conseguiu chegar aos 3 mil inscritos, véi. Muito obrigado a todos e é nóis. Muito obrigado, você vai me deixar famoso. Ou não? Mano, esse efeito veio do aplicativo FaceApp. FaceApp é um aplicativo para iOS e Android. Ele foi desenvolvido pela empresa russa Pirelis Lebi. Que eles usam tecnologia de rede neura para gerar automaticamente transformações realistas com o seu rosto. Você deve estar se perguntando de onde surgiu esse aplicativo. Há um ano atrás, mano, surgiu um vídeo de um moleque que bombou na internet chamado Minguado. Tenho certeza que você já viu o Minguado, véi. Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo muito legal chamado FaceApp. Cala a boca! No vídeo, ele apresentava o aplicativo FaceApp. E lá, ele fazia um belo tutorial com a sua voz apaixonante. E como usar o filtro do velhinho do FaceApp. Olha só o vídeo, mano. Agora, vamos ver o Minguado velhinho. Enfim, mano, eu não vim aqui pra falar de Minguado, não vim pra falar dele. Então, a gente veio aqui pra falar do FaceApp. Como funciona e de onde surgiu, beleza? Caracas! E vários famosos aderiram a esse app. Isso mesmo. Quando você abre seu Instagram, você só vê velho, véi. Só tem coroa lá. Então, a gente vai ver alguns famosos do mundo dos memes e dos youtubers. Pra começar com chave de ouro. Olha só o Ricardo Milos Velho, mano. Olha isso, véi. Ah, tá muito engraçado, véi. Ficou muito bom, véi. O segundo aí, o segundo meme que eu vou mostrar pra vocês é o Galo Cego. Olha só o Galo Cego, mano. Não tá engraçado, véi? Ficou muito coroazinho, né, mano? E agora o lendário que já se foi. O eterno pai de família. É só o pai de família, mano. É muito da hora esse app, cara. Fica muito realista, mano. E agora a gente vai mostrar alguns youtubers que eu curto, beleza? Saca só no Muka Moriçoca. Velhinho, véi. Você deve estar estranhando que não mudou nada, né, mano? Realmente não mudou nada, véi. Tá do mesmo jeito. Que bosta! Olha só o Marcos do Caracol Raivoso. Ficou um velho estiloso, né, mano? Ficou muito da hora, véi. Agora olha só o Lucas Lira. Ficou muito estiloso também, véi. Ficou estiloso, Lucas. E pra terminar a lista dos youtubers, o Gustavo Lázaro, véi. Esse ficou muito foda, véi. Ficou muito real, mano. Olha isso, véi. A barba, o cabelo dele branquinho, véi. Então, mano, se você quer aprender como é que faz, eu vou ensinar você agora aqui, beleza? Eu vou estar botando a tela aqui no canto, ó. Bora lá. Primeiro você abre seu aplicativo aí, ó. Só abre seu aplicativo. Isso aí. Ó, tem a opção galeria aqui em cima, ó. Escolher uma foto sua agora. Escolher uma foto sua. Espera carregar que vai carregar aí e demora a si mesmo, beleza? Baixo, ó. Tem os filtros. Tem um filtro com o nome idade. Tá nomeado com o nome idade. É só clicar nesse filtro. Clicou, pronto. Então, novamente aí, você procura o filtro idoso. Tá aí, ó. Bem fácil. Tá logo aí em frente, logo. Apertou no idoso. Espera carregar. E espera o resultado, véi. Olha só a desgraça que deu. Eu aí, bonitão, véão. Muito da hora. E essa minha foto vai estar lá no meu Instagram, mano. Vai lá e comenta. Eu vim pelo vídeo novo, seu véio. E este vídeo está sendo patrocinado pela Firenet. Firenet é seu provedor de internet banda larga com qualidade, mano. E é autorizado pela Anatel. Solicite já a sua instalação. 89339049. Firenet, seu provedor de internet banda larga com qualidade. Então, mano, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, beleza? Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E... Tchau! Um forte abraço! Tá na boca!